Eu creio que a maioria de vocês já estão empanturrados de ver reacts de modernettes se queixando de que os homens não estão chegando mais nelas. Inclusive, é a moda os reacts. Há canais que praticamente só fazem reacts. Se, por um lado, isso demonstra uma mudança de mentalidade por parte dos homens, isso também nos leva a refletir que tipo de mudança seria essa. O que elas querem dizer com isso? Muitos já vão dizer o seguinte. Elas estão se queixando é porque os homens destacados não estão chegando nelas. Mas, os medianos, o Joãozinho dos Anzóis, elas não estão falando deles. Mas, pior ainda, se nem os destacados estão chegando nelas, mas, então, é algo que realmente está acontecendo. Uma mudança está acontecendo. Porque elas estão dizendo que nenhum homem está chegando nelas. Então, quer dizer que nem o cara, aquele, destacadão, chede, nem esses caras estão arriscando à toa. Agora, o que elas querem dizer com isso? Vamos interpretar. Elas estão falando isso como um modo de reflexão interna, de meia-culpa? Elas estão dizendo isso porque elas estão admitindo que estão muito exigentes, que talvez tenham que baixar as suas exigências e tal? Não. Elas continuam do mesmo jeito. E aí, pode ser que algum iludidão ache o seguinte. Bom, então eu vou aumentar o meu VSM e vou começar a chegar nessas dondocas, já que os caras não estão chegando. Não vai adiantar. Se você não tiver um destaque já natural, um destaque feito de modo artificial, não vai adiantar. Porque elas não mudaram os seus pensamentos. Elas não fizeram um pensamento para mudarem o seu modo de agir. Não. Elas continuam hipergâmicas exigentes. E elas vão colocar a culpa dos homens não chegarem nelas? Vão colocar a culpa em quem? Nos homens. Vamos dizer que os homens estão frouxos, estão com medo de mulheres independentes, que estão com medo de mulheres independentes. Aquela velha historieta que nós estamos acostumados a ouvir. A mesma coisa do pessoal aí metido a conservador 2.0. Eles não tocam no assunto que está por trás de todo o esquema de relacionamentos. As leis insanas, os perigos de um relacionamento, falsas acusações. Tudo isso que nós sabemos. Os conservadores 2.0, eles não tocam nesse assunto. Eles o jogam para baixo do tapete. Eles apenas dizem assim, tem que ir. Tem que casar. Ah, mas... E lá o negócio do divórcio? Não interessa. Casa. Tá, mas e a questão lá dos filhos, da alienação parental? Não interessa. Casa. E é o mesmo pensamento delas. Elas não estão mudando para serem mulheres mais, menos narcisistas, menos egocêntricas, menos hipergâmicas. Elas querem que os homens continuem a bajulá-las. o homem vai ter que continuar e correndo atrás delas, para elas poderem dar tocos, foras. É isso que elas querem. É isso que elas querem. E é por isso que elas estão assustadas. Porque elas já não estão vendo isso que nem viam antigamente. Os homens se humilhando, chegando, levando fora. Por isso o desespero delas. Mas não é porque elas estão fazendo um exame de consciência para mudar. não. não. Eu peço para aqueles ainda que acham que pode haver ainda uma interação bastando mudar o seu comportamento, elevar a sua autoestima, aquela história dos coaches de sedução. Não pense que vocês fazendo isso vocês vão entrar nesse nicho que elas estão se queixando. Elas não mudaram em nada. O que está acontecendo é que os homens estão deixando de ficar bajulando-as. Inclusive aqueles destacados que elas querem. Então, essa caçamba de mulheres se queixando é o reflexo de uma mudança dos homens. E não e não significa que elas estão refletindo sobre as suas atitudes. Era isso aí que eu queria dizer por hoje, pessoal. sobre essa epidemia de modernetes se queixando que homens nenhum mais chegam nelas. Elas continuam do mesmo jeito com suas exigências, sua hipergamia, sua toxicidade, elas querem que os homens aceitem elas do jeito que elas são. Elas não vão mudar. Era isso aí, pessoal. Até mais.